Vamos lá galera, recebi aí a prova da ESA, que foi realizada hoje, então vamos para essa primeira questão aí, essa prova é a versão prova A, então a primeira questão fala o seguinte, em uma organização militar existe um grupo com oito militares, sendo quatro militares do segmento masculino e quatro militares do segmento feminino, desse grupo o comando decidiu escolher três militares, então ele vai escolher três do grupo de oito, para realizar o estágio de operações do Pantanal, com a probabilidade de exatamente, ó, então exatamente, você já está bisurado nesse tipo de questão, exatamente o segmento masculino, exatamente quer dizer que se eu posso escolher um desses três aqui, somente um será homem, não posso escolher dois homens, nem três homens, somente um, então os outros dois serão o que? Mulheres, tá? Então ele quer a probabilidade, então, probabilidade, vamos lá, então a probabilidade aqui vai ser o seguinte, então quem vai auxiliar a gente nessa contagem de pessoas aí, de possibilidades? A combinatória, tá? A combinatória, você conseguiu perceber aqui que você tem, está formando grupos, esse grupo tem uma ordem? Não, então não vai ser arranjo, então vai ser a combinação, então o meu todo, tudo que eu tenho é uma combinação de oito elementos, aonde eu posso escolher três, porém, o que eu quero escolher desse grupo todo é, em quatro homens, eu tenho exatamente um, sobra quantas pessoas ainda? Duas, e essas duas pessoas necessariamente tem que ser mulheres, então, a combinação de quatro mulheres, eu pego de dois a dois, tá? Então, vamos lá, a probabilidade está ficando. A combinação, ó, lembra que você viu na revisão que quando você tem a combinação de n elementos tomados de um, é o próprio elemento n, quatro, então, quatro, né, quatro aí, perdão, quatro vezes, combinação de quatro elementos tomados de dois em dois, vai ser quatro fatorial sobre dois fatorial, aí você faz o seguinte, quatro menos dois, dois, então, dois fatorial novamente, e aqui embaixo eu vou ter oito fatorial sobre cinco fatorial, não, três fatorial, perdão, três fatorial vezes o oito menos três, cinco, cinco fatorial, tá? Então, você está ficando com o seguinte, a probabilidade vai ser quatro vezes, quatro vezes, três vezes, dois fatorial, sobre o dois fatorial, que multiplica dois fatorial, posso cortar aqui, ó, estou ficando com o seguinte detalhe, ó, eu tenho aqui, ó, quatro dividido por dois, dá dois, ó, duas vezes três, seis, vezes quatro, vinte e quatro, concorda que esse numerador ali, está dando vinte e quatro, aqui em cima, ó, quatro dividido por dois, dá dois, duas vezes três, seis, seis vezes quatro, vinte e quatro. Agora, vamos aqui, ó, eu tenho oito vezes sete, vezes seis, vezes cinco fatorial, sobre três vezes dois vezes um, vezes cinco fatorial, posso cortar aqui, cinco fatorial, vou embora com cinco fatorial, ó, três vezes dois vezes um dá seis, seis, eu posso cortar com seis, e eu tenho oito vezes sete, que dá cinquenta e seis. Tá? Cinquenta e seis aí. Posso simplificar em cima e embaixo por oito, não é isso? Vinte e quatro por oito, e cinquenta e seis por oito, logo, a probabilidade ali é três sétimos. Encontramos isso na letra C, gabarito letra C, o gabarito procede, e tem aqui a primeira questão da ESA, vamos fazer a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.